Fala galera, estamos aqui para mais uma videoaula. Eu, Francisco Veras, Alberto Dantas, Xixinha, Jaco de Pada, Jacó. Espero que vocês gostem da nossa videoaula de hoje, assistam e melhorem. Valeu! Nossa videoaula de hoje consiste em uma combinação onde um atleta, praticamente um atleta só vai fazer o seu ataque. Ele vai trabalhar fazendo uma combinação de direto e cruzado com chute, botando o pé no chão, uma finta e acabando a combinação com a ajoelhada. Então, direto, cruzado, chute, voltou, finta, finaliza com o joelho na perna ao contrário. Vamos mostrar para que vocês entendam melhor. Direto, cruzou, chutou, pisou lá no chão, fez uma finta, joelho. Chutou, pisou no chão, fez a finta, joelho no tronco, no abdômen. Isso. Direto, cruza, chuta, pisou no chão, finta com o joelho. Ok. Detalhe dessa combinação, detalhe importantíssimo dessa combinação, claro, o mais importante que eu tenho falado sempre é o equilíbrio. Mas um detalhe muito importante, dois detalhes muito importantes desse exercício é a velocidade com a qual você faz o chute e a finta e também a posição da mão que você coloca no rosto do seu parceiro ou adversário. Lembrando sempre de colocar a mão do lado do joelho que você está desferindo. Se for com o joelho direito, mão direita. Se for com o joelho esquerdo, mão esquerda. Isso é um detalhe muito importante. Não quer dizer exatamente que você não possa colocar a mão ao contrário, mas se você bota a mão do mesmo lado, na minha opinião, funciona melhor. Vamos fazer mais uma vez, de uma forma um pouco mais acelerada. Direto, cruza, chuta, fitou, joelho. Bom, galera, essa foi a nossa videoaula de hoje. Aqui eu estou com o Jackson de Padua, Roberto Dantas, sou o Francisco Veras. Espero que vocês assistam o vídeo, observem com atenção e que vocês melhorem o seu treinamento. Como eu tenho dito sempre aí, importante o equilíbrio. O lutador tem que ser sempre um bom equilíbrio. Ok? Caso queiram entrar em contato conosco, estamos aqui no CT Viscar de Andrade, na rua Afonso Celso 803, na Vila Mariana, em São Paulo. Ok, galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau.